Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. O passo a passo de hoje é dessa lindeza aqui, pessoal. Olha que lindo desse laço. Esse lacinho aqui é o laço Mari, tá? Já tem ele aí em vários canais e hoje eu vim trazer aqui para o canal. É um lacinho super econômico, tá? Não gasta muita fita e fica lindo, né, pessoal? Vamos lá para o passo a passo, para as medidas. Esse aqui, pessoal, eu usei aquela fita da Sinibu texturizada com gorgurão. Vocês compram aqui com a parceria do canal Mães e Filhas Fitas, tá bom? E esse lindo aplique aqui vocês compram do ateliê da Fernanda Moura, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo as parcerias aqui do canal. Tem todo o material com a laceira precisa. Vamos precisar de um biquinho de pato. O meu bico de pato, ele está medindo aqui 6,5, tá, pessoal? Vou usar um desses dois apliques lá do ateliê da Fernanda Moura, maravilhoso, tá? Vou estar usando aqui duas carreirinhas de manta de estrazes para fazer as pontas do catavento, tá? Aí, vocês vão cortar na largura da fita. Vamos usar a fita número 9. Essa minha aqui, estampada, ela mede 23 centímetros. E para a fita lisa, número 9, vamos usar aqui duas de 24 centímetros. A estampada, duas de 23 e a lisa, duas de 24. E para o catavento, que é a nossa base de hoje, vamos usar aqui uma vez. de 41 centímetros. Medidas na telinha e também na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos começar aqui com o catavento? Já fiz uma parte aqui, tá, do lacinho. Vocês vão fazer as duas partes da mesma maneira, tá bom? O que vamos fazer? Ó, o meu catavento fica dessa mesma maneira. Eu vou colocar essa parte pra cá e essa outra pra cá. Aqui a gente vai regular até ficar 1,5 em cada pontinha, tá, pessoal? tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos vir, vamos marcar o meio. Vamos marcar aqui e vamos dar aqui oito pontos. Vamos marcar o meio. 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 Agora, pessoal, vou vir aqui e já vou tá colando aqui as minhas mantinhas de strass pra ir colando enquanto a gente vai fazendo o outro laço, tá? A gente vai passar aqui, pega mil, seis mil aqui nas pontinhas. Aí, pessoal, tá? Da mesma maneira que vamos fazer isso. Da mesma maneira que vamos fazer esse, vocês fazem a outra parte, tá? A gente vai pegar nossas fitas. A gente vai pegar nossas fitas, vamos marcar o meio. Marcou o meio, vocês vão ficar aqui com a cor estampada na mão, tá? Que é a cor que vai ficar aqui, tá? E vamos colocar aqui por dentro, ó, essa amarelinha. Só um ladinho, tá? E vamos levar aqui, gente, a marcação do meio, tá? Vamos arrumar aqui fita com fita. Alinhou, vocês vêm e colocam o bico de pato aqui na pontinha, tá bom? E vamos vir, vamos pegar essa ponta aqui e vamos trazer rente a essa ponta aqui. Agora, essa aqui a gente vem, dobra assim por lateral e traz pra frente, tá? E vou trazer aqui, ó, rente a outra fita, tá? Dá uma ajeitada, pega essa outra aqui, ó, e vamos fazer assim, ó. Ó, vamos pegar ela assim e vamos trazer aqui somente aqui por cima. Dando uma ajeitadinha aqui, vamos trazer ela rente a essa fita de baixo, tá? Fazendo isso, pessoal, é só a gente alinhavar. Depois, a gente ajeita o lacinho. Vamos dar aqui seis pontinhos de cada lado, tá? Então, são doze pontos ao total. Então, vamos lá, vamos lá. E assim ficou pronto. 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 Que Deus venha abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E assim ficou pronto. E aí